Hoje é sábado, 23 de julho de 2022, você não está vendo, mas a Helena está aqui dentro desse ônibus. E aqui dentro desse ônibus tem várias pessoas muito queridas que acompanham o meu trabalho, que vão comigo para a minha primeira romaria, rumo ao maior santuário do mundo, dedicado à Santa Rita de Cássia. Eu sou o César de Portugal, esse é o meu canal e eu convido agora para você acompanhar esse vídeo com um resumo de tudo o que foi a nossa romaria para Cássia, Minas Gerais. A gente está numa parada aqui próxima a São Paulo, eu saí de casa 4 da manhã, agora é por volta de 8 e meia da manhã, e tem um grupo que saiu comigo de São Paulo, tem um grupo saindo de Belo Horizonte, algumas pessoas indo com o veículo próprio lá para Cássia. Vai ser um momento muito especial de poder levar pessoas que acompanham o meu trabalho para esse lugar que eu tanto divulguei, que eu tanto divulgo aqui. Então, bora com a gente. Você ganhou um pirulito. Deixa eu ver, mostra. E é a primeira vez que a Tereza vai conhecer o santuário, né, Tete? Eu também. Ah, é, né? E ele está indo também. Eu também, primeira vez. E o Fê, primeira vez pronto, né, amor? Pronto, é. Vou fingir que ele não me viu. Olha, ele me achou aqui. Que legal, Rogério. Rogério, você é proprietário aqui? Sim. Olha aí, gente, onde a gente está? Nem sei. Vocês estão em Caieiras. Caieiras. Caieiras, o frango assado de Caieiras. E aí tem fruta... Frutarga. Selecionadas aqui. Que delícia, prazer. Que legal, todo nosso. Obrigado pela presença aí. Eu estava vendo o comecinho da viagem. Nós estamos lá para o santuário de Cássia. Que legal. Já ouvi falar, gente. Já ouvi falar, mas nunca fomos. Legal. Nós somos ministros da Eucaristia. Eu e minha esposa. O que você quer? Será que se eu falar, o pessoal vai escutar? Deixa eu ver o dente. Ah, mas aqui não vai pegar mesmo. Você está jogando da cobrinha? É? É? Vamos lá, gente. Chegamos em Cássia. Chegamos! Chegamos! Chegamos, almoçamos. E no meio da correria de administrar tudo. Eu não consegui filmar. Mas agora eu trouxe o pessoal aqui no santuário Matriz de Cássia. Aqui no canal tem vídeos também. É muito lindo, olha. As minhas meninas vindo lá ver Santarita. Preciso filmar isso. Esse daí é uma cópia do corpo de Santa Rita. A Santa Rita está lá na Itália, o corpo dela. Quando a pessoa morre e a gente enterra, o corpo acaba, fica só o osso. Só que o da Santa Rita não acabou. O corpo dela está assim até hoje. Vou contar, resumidamente, como a devoção de Santa Rita de Cássia chegou ao nosso município. O município de Cássia, pertencente à preguesia de Passos Minas Gerais, era pousada por tropeiros. Pode mexer que eu estou gravando. Fomos ao santuário Matriz, agora a gente vai subir a colina de Santa Rita. E agora a gente está na Avenida Santa Rita. Colina de Santa Rita. Carabona da onde? Matelândia Paraná. Osasco. O cachorrinho está vindo mesmo. Você já acordou, sua sapequinha? Agora eu acordei que eu vou subir a colina, eu vou caminhando. Você não quer deixar a bolsa aí? O sorvete é no final da escada. O sorvete é só em cima, né? Ai, Silvia, tadinho, solta na carinha dela. Vai, já, já, faz. Vem, meu pai. Vem, meu pai. Vambora. Bruna... ...poze de modelo. Não, igual você fez. Essa aqui é a réplica da casa que ela morou com o marido. Aqui tem a foto. Muito desculpa. Em algum momento da vida de vocês, Santa Rita trouxe algo. Que seja um conforto, que seja um sorriso, uma oração. E o meu trabalho, ele é só um pretexto para você estar aqui. Não pense que você está aqui por minha causa. Você está aqui por causa de Santa Rita. Talvez em alguma outra oportunidade da sua vida você estaria aqui. Mas Deus quis que fosse hoje. Como não vos foi impossível salvar-lhes o vosso marido das penas do inferno. Como não vos foi impossível entrar-lhes no convento depois de viúva, sem o consentimento das freiras, e amanheceste milagrosamente no meio delas, assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que eu humildemente vos peço. Santa Rita dos impossíveis. Nada para vós é impossível. Eu estou perdendo alguns momentos aqui, porque eu não estou conseguindo administrar tudo que eu tenho aqui. É uma geladeira, amor. É uma geladeirinha, amor. Então eu peço desculpas. Mas o que for possível eu filmar aqui, eu vou filmar. Gente, exausto. Aniversariante amanhã no nosso veio! Mas amanhã a gente não está aqui! Bom dia. Eu saí do sol aqui. Hoje é domingo. Hoje eu diria que o pessoal da Romaria vai conhecer de fato o novo santuário dedicado a Santa Rita. Gente, eu estou com a cara acabada. Acordei aqui, vou tomar meu café da manhã, mas eu queria compartilhar com vocês que ontem o hotel teve um problema que eu estou com a boca toda ferida, viu, gente? Que ficou faltando um quarto. Um quarto para duas pessoas, sendo que uma pessoa não veio. Mas aí então ficou faltando para uma pessoa. E aí ficou aquela demora, daí ela demora, e ele falou assim, olha, a gente quer levar vocês, a sua família, para a suite presidencial. E aí eu gostaria que você cedesse esse quarto para a pessoa que está faltando. Tá bom. Corre lá, chama o Felipe, nós vamos trocar de quarto. E aí eu cheguei na suite presidencial, e não é todo dia que a gente fica numa suite presidencial de um hotel, então por isso que eu vou mostrar para vocês. Sou rica! E aí, gente, vocês podem vir tomar um café comigo aqui na minha sala. A minha sala está aqui, olha, tem uma mesa, uma mesa, tá? aqui a sala, então vou tentar pegar o ônibus aqui, essa é a sala. Aí aqui, gente, eu tenho um lavabo para receber vocês, um lavabo, tá? Tá aqui, inclusive eu usei ele bastante, bastante, a gente ficou aqui desde ontem à noite até agora. E aqui é o quarto, que está todo mundo dormindo, presta atenção. Ó, essa cama aqui, Felipe e Teresa, não reparem aqui, aqui tem um closet e aqui é o banheiro e tem a banheira. E aí, gente, o que é que rola? Os quartos, o quarto que a gente ia ficar, ele é um quarto simples, né, de hotel, mas ele tinha duas camas de casal, então eu ia dormir na cama com o Felipe, Felipe ia, eu ia dormir na cama com uma das meninas, o Felipe dormia com a outra, ou, sei lá. E aqui é só uma cama de casal. E aí, o que eu tive que fazer? Pedi um colchão, eu dormi com a Helena aqui, nesse colchão, Felipe dormiu com a Teresa lá, ou seja, essa é a suíte presidencial mesmo, presidente Bolsonaro, né, porque é só um presidente desse que dormiria assim. Mas, então, tá aí, matei a curiosidade, eu não sei pra que serve esse tipo de quarto, né, porque que é esse tanto de espaço, mas tá bom, obrigada, e ao mesmo tempo foi bom, e foi ruim, né, porque a gente não usou nada disso aqui, então eu tive que dormir num colchão no chão, mas eu não me importo, o que importa é que o colchão era muito pequeno pra mim, pra Helena, moça, fora isso, tá tudo certo, agora deixa eu correr pra eu tomar meu café. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e aí, Pedro, gostou de vir de ônibus? Gente, vamos reunir aqui pra gente tirar uma foto já, aqui, ó, olha lá, seu pai lá, ó, Pedro, seu pai tá dando tchau lá, ó, e aí, periquitinha, acordou? ae, o que é que é que é que é que é que o time vai, ae, o que é que é que é que é que o time vai, eu sei que é que você tem uma receita de canta, a malha aqui foi a primeira acompanhada da SESC Portugal, Nós estamos saindo da missa, e agora é a hora que os peregrinos vão ficar aí livres, rodando pelo santuário, porque é muita gente, cada um vai fazer o que quiser agora, né? Todo mundo aqui recebendo a camisa da Santíssima. E aí você vai fazer uma outra coisa pra ver, ó, ó, vai apertar um cheirinho desse, aperta aqui, ó, assim, ó, pra ver um cheirinho, aperta aqui, ó, aqui, saiu, vamos ver, ó, vê se ficou cheirinho, olha pra mim, ficou gostoso o cheirinho? Obrigada, viu, gente? Aí, ó, e já tem gente de cá, você me dá um abraço, dá um oi no canal, vieram atrás aqui, viram que o nosso grupo tava aqui e me vieram procurar. O que, amor? Ai, que linda a sua boneca! Umas dicas pra você aqui, ó, o chocolate da Rita é maravilhoso, e ali, ó, Santa Energia me deu um brindezinho pra sortear aqui pro nosso grupo também. Então, ó, o chocolate da Rita é muito fácil de você saber. O chocolate quente dela é uma delícia, os doces nem se falam. Em frente à Santíssima, olha aí, ó. Se eu trabalhasse na Santíssima, eu tava lascada com a Rita na minha frente. Até, querido. Muito obrigada por ter viajado com vocês. Foi um prazer. Ô, querido, vai com Deus, viu? Foi um prazer conhecer você pessoalmente, que Deus abençoe, e até a próxima. Ó, você vai subir ali, tá? Tá. Ela vai levar a gente. Quem vai levar? A Cris. Ela sabe? Tchau, querida. Obrigada pra vocês também. Se Deus quiser. Ô, querida, vai com Deus, viu? Obrigadão, foi um prazer te conhecer. Meu, querida, desculpa. Dá um oi quando você chegar lá. Tá bom? Vai com Deus. Tchau, querida. Obrigada por... Parabéns. Esse é o seu aniversário. Esse é o seu aniversário. Pra ver em casa, eu lembro mais de você. Ô, querida. Obrigada, viu? Manda pra me dar uns negócios lá, depois. Tá bom. Em setembro... Não, eu vou fazer pra lá na faixa. Em setembro do ano que vem, eu estou de minha filha pra pra vocês. Eu devia ter vergonha de aparecer com essa cara, mas... Era um retrato de um final de semana intenso. E assim como a bateria da câmera tá acabando, a minha já acabou. Mas eu quero agradecer a todo mundo que esteve lá comigo. E se Deus quiser, logo teremos uma nova Romaria. Então você que não foi, se prepare que logo teremos a nossa segunda edição dessa Romaria pra Cássia. Em tudo dá graças. Perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o Céssio Portugal. Esse é meu canal. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.